Oiê, pessoal! Tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estamos indo no mercado comprar algumas coisas. Matheus tá ali atrás, ó. Vamos levar a Agatha na escola, no mercado. Retirar umas coisas da Black Friday que a gente comprou também, pra retirar na loja. Mas isso a gente vai mostrar em um outro vídeo, né? Porque a gente tá gravando tudo que a gente comprou na Black. E vocês vão acompanhando aí que a gente tá gravando tudo pra vocês, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram e bora lá. Dona Agatha já tá pronta ali, ó. Mamãe, eu vejo o nome dela aqui. A tatuagem que eu fiz nela, né, filha? E ela fez uma tatuagem aqui no meu braço, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E é isso, estamos atrasados. Estamos deixando a Jade aqui na escola. A Agatha na escola, tanto a filha que a gente fica até perdido. Então a Agatha já tá na escola, a Jade tá dormindo, graças a Deus. E a gente tem que ir na farmácia pegar umas coisas que a gente comprou pra retirar. Na Casa Bahia também, que a gente comprou fralda. Mas eu vou mostrar no outro vídeo, como eu falei, né? Que eu vou falar os preços, tudo. E depois ir no mercado. Aproveitar que hoje é quarta-feira. Não sei se na cidade de vocês, quarta-feira no mercado tem promoção de frutas, essas coisas, sabe? Aí comprar, porque como a gente tá com a alimentação diferenciada, a gente precisa comprar as coisas pra comer, senão a gente come besteira. E como eu não tô podendo comer besteira, então eu não como nada. Entendeu? Então tem que ter fruta em casa, tem que ter as coisas que eu posso comer pra comer, né? E eu tô sentindo uma diferença absurda, gente, no meu corpo, na minha disposição. Tô emagrecendo sem fazer nada. Tipo assim, só não comendo besteira, né? Aí a Matê já tá voltando aqui. E bora lá. Gente, chegamos aqui no mercado. Dona Jade tá aqui, ó. De zóio na gente, já pegamos algumas coisinhas. A ideia é pegar mais hortifruti mesmo. Assim aí, só na seleção. Gente, já fizemos a compra lá no mercado. Agora estamos aqui, Matheus foi pegar ali na Casa Bahia uma compra. A Jade tá aqui reclamando. Tô aqui chamando a atenção dela. É, eu tô aqui estacionada esperando ele. Vamos ver se vai demorar ou se vai ser rápido. Tomara que seja rápido, porque lá tá chato. E eu não sei se aqui eu posso estacionar também. Bom, Sol, chegamos no mercado. E também de pegar nossas coisas da Black. Então vou mostrar aqui um pouquinho das compras. Estamos cansados. Calor, mas não tá. Tá garuando, mas não tá também. Então tá meio ruim o clima. Mas fizemos umas comprinhas mais básicas, assim, de comida. E compramos aqui, ó. A maioria legumes, verduras e frutas, né? Pra semana e pra um tempinho aí. A Vanessa comprou torrada. Quatro pacotinhos de torrada, que a dela tava acabando. Compramos cenoura. Compramos alface. Repolho. Acelga. Isso daqui é pra fazer a soba, né? O repolho e a celga. Aí compramos tomate, laranja, pacotinho de maçã, cebola, banana, beterraba. Compramos duas caixinhas de uva, que tava um preço bom. Compramos aqui bandejinhas de presunto e uma caixa de uva. Então a caixa, acho que tem 60 ovos aqui. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Então, guardar aqui, higienizar, já mostra o resto. Bom, agora de últimas coisas que tinha aqui nas sacolas. A gente comprou uma caixinha de hambúrguer. Essas de carne de frango. Bem gostoso, a gente gostou de uma vez. Então compramos, tava na promoção. Aí compramos um pacote de coxa temperada. Coxa e sobrecoxa. Que é completar aqui as misturas. Compramos mais um pacote de batata frita. E aqui das frutas. Pegamos manga, limão e alho. Tá? Foi isso que a gente comprou. Gente, essa criança não quer dormir mais. Olha, olha, olha como ela tá esperta. Ela vai virar, amor. Ela vai virar. Ela não quer dormir, pessoal. Amor, ela vai virar. Não deixa. Aqui ó. Só precisa de um incentivo. Olha. Ela tá muito esperta, gente. Né, Jade? Ela não quer dormir não, gente. Aí eu vou comer uma banana. Madelda vai comer outra banana. Porque eu gosto só de banana verde. Aí eu tenho que comer assim que chega do mercado. Porque em um dia... Quem já viu aquele meme que você vai no mercado comprar a banana verde. Na hora que você chega em casa ela já tá madura. É meu meme. Então assim, quando chega do mercado já tem que pegar uma banana e comer. Porque senão eu não como. Porque depois que ela fica madura... Não, não como. Não gosto. Gente do céu. Vai chegar o Natal, mas meu iPhone não vai ficar pronto. Ai, Jesus. Daqui a pouco faz um dia que eu tô sem ele. Nossa, que demora, que demora. Se você vai comprar um iPhone e você tem Android. Você tem duas opções. Ou tenha paciência. Ou desapegue de todas as suas conversas. Tudo que tem no outro celular e comece do zero no iPhone. Porque é muito difícil passar as coisas, gente. Demora demais, demais, demais. Eu tô desde as 8 horas da noite de ontem. E já são 4 horas da tarde. Mas daqui 4 horas. Faz 24 horas que eu tô sem celular e ele tá ali. Pensando. Eles não tão fazendo mais nada. Eles só tão transferindo arquivo. Entre eles. E tudo essa demora. Aí, beleza. Foi rápido. Foi rápido. Um tempo. Aí, chegou em 20 minutos. Só que é 20 minutos. Eu não sei de onde que é esses 20 minutos. Deixa eu ver pra você. Tá lá. Meio dia começou, acho que 20 minutos. Aí... Já é 4 da tarde. Já é 4 da tarde. Ainda tá 7. Tá uma ideia. Esses 20 minutos demoraram. Esses 20 minutos não... E agora tá mais devagar ainda. Tá demorando horrores pra baixar um coisinha assim, ó. Um minuto. Um minuto não. É pra baixar um minuto lá do tempo. Tá demorando horrores. Mas enfim. Vai chegar. Não sei que hora, mas vai chegar. Vou avisando vocês. É 4 horas agora. Falta 7 lá, né? 7 minutos lá. Vamos ver. Quando que vai acabar. Continuando o vlog, gente. Mostrei aqui pro vídeo das compras da Black Friday. O que a gente comprou. Falei os preços tudo certinho. Adoro a Jade tá aqui conversando. Pensa numa menina que tá esperta, gente. Pensa. Aqui, ó. Falou, pessoal. Oi, pessoal. É. Eu sou esperta. Banguelinha. Tá muito esperta, gente. E não tá querendo dormir. Acredito que é a fase do... Do dente. Do dente e também do salto, né? Dizem que eles ficam mais incomodados. Ela não dorme. Não dorme. Tem dia que ela dorme super bem. Tem dia que ela não dorme. Ai. Ela também não tomou o banho dela, né? É. É. E geralmente ela toma banho de tarde. Como a gente vai pegar as coisas que foi no mercado, não tomou o banho. Aí é ruim. Mas, né? Não dá pra fazer tudo perfeito todo dia. E é isso. Daqui a pouco já tem que buscar a Agatha. Gente do céu, passa tão rápido o dia. Mas tão rápido. Gente, já organizamos ali em cima as fraldas. Já também marcamos as validades de todas elas. Tem mais lá pra trás, né? Definimos a ordem também. É. Porque essas daqui pra cá é tudo XG. Só não aquela roxa ali. Aquela laranja ali da Pompom. Mas aqui tem pacotes lá atrás. Daqui é desses pequenininhos. E aqui é XG. Então aqui é tudo G. E lá atrás estão as validades mais distantes. E aqui as mais próximas. É isso. Gente, a Agatha chegou aqui. Já comeu uma bananinha amassada. Tá comendo laranja pro papai agora. Né, filha? Como foi seu dia? Ótimo. E dona Jade? Tá aqui com mãe. Tá muito calor ali. Né? Mãe, mãe, mãe. Quem tá olhando ela? O que você quer? Vitamina C. Bom, gente. Continuando o vlog. Se passou um dia. E estamos no mesmo cenário, né? A gente gravou de uma vez com a Agatha. Voltando da escola. A gente combeu umas frutas. E passou o dia. Levamos ela pra escola. Tudo normal. E hoje chegou umas encomendas. Que não tem a ver tanto com a Black Friday. A gente comprou um pouquinho antes. E chegaram aqui. Então a gente vai mostrar pra vocês. De minha encomenda chegou um whey protein. Quase dois quilos de whey. Que eu tô fazendo a academia agora. Tô começando a me suplementar. E Vanessa fez uma compra na Shein. Compras internacionais. Chegaram primeiro que as compras nacionais. Aí comprei esse shortinho aqui. Shortinho em pina bumbum, gente. É, em pina bumbum. Porque eu também quero começar a fazer academia ano que vem. Né? Então. Já tô comprando. Já providenciou. Aí foi vinte e sete reais e treze centavos. Minhas roupas. Shortinho em pina bumbum. Depois não sei como. Não sei como vai ficar. Mas eu acredito que vai ficar bonito. As roupas da Shein tem uma qualidade muito boa, né? Aí foi vinte e sete reais esse. Comprei uma blusa pro Matheus. Dona Jade tá com o saquinho na mão ali. Pra ela ficar quesa. Extraiu um pouco. Aí a Vanessa comprou uma camisa gola padre pra mim. Que eu tava afim. Pode ser tecido diferente. Aquele tecido malemolente. Você gosta? Que delícia. Eu acho. Eu adoro. Amo. Não sei nem explicar que tecido é isso. Mas é esse tecido aqui, ó. Aí com essa botãozinha assim. Gola padre. Que ele queria. Um beijo vai caber, né? Vai, cabecinha. Mas a gente mostra como vai ficar. Tamanho M, né? Foi quarenta e nove. Eu gosto desse tecido assim. É molinho. Aí comprei isso aqui pra água tá colocado na cabeça no dia do Natal. A presilha jacarese. Aí a... E foi cinco e oitenta e sete essa presilha. E agora a minhas. Uau. Minhas capinhas no meu celular. Comprei essa preta aqui, gente. Que é bem parecida. Com aquela tem no celular antigo dela. É. No meu outro celular. Só que essa aqui protege a câmera, ó. Faz assim com a câmera pra proteger. Tem lugar pra colocar o porta cartão. Tô legal. E ela é molinha ou ela é mais durinha? Ela é dura. Bem dura. Quanto que foi essa capinha? Essa preta foi doze reais e sessenta e sete centavos. Bem bacana, hein, gente? Aí comprei essa caramelo. Calma, gente. Tem esse negocinho aqui pra você for a mão. Aí você segura assim o celular. Bem bacana. Também é dura. Digidazinha, né? É. E foi quinze reais e vinte e dois centavos. A Vanessa tá toda, toda com as capinhas agora, hein? E comprei essa aqui de coração. Ah, essa é molinha. É, ela é transparentinha. De coração. Mais simples, sabe? Nossa, e ela parece que ela protege bem a câmera, né? Ela é mais saltada. Saltada. E essa aqui foi dez reais e vinte centavos. Capinha muito boa, né? Calma, gente. É só as primeiras capinhas. Eu vou comprar mais depois. É só pra testar. Tem mais coisa pra chegar no nosso condomínio. Só que pela Black Friday, as mulherzinhas lá das encomendas tá ficando louca. E não tá conseguindo dar entrada em tudo. Estamos na espera. E agora a gente vai fazer um happy hour aqui de frutas. Vamos comer alguma coisinha. E apreciar as compinhas melhor. Gente, tô aqui no quarto agora. Separando umas roupas da Jade ali que não servem mais nela. Vamos perder rápido, gente. Vamos perder rápido. Um monte de roupa. E vim aqui finalizar o vídeo da Shein pra vocês, tá? Shein. 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 Sei lá como vocês falam, mas é isso aí. Comprei algumas coisas que ainda tá pra chegar, mas aí eu gravo em outro vídeo pra vocês. Roupa pro final do ano. Roupa pra academia, porque a gente tá nessa nova fase da vida aí. Onde eu me desafiei a não comer doce até dia 31 de dezembro. E depois eu vou manter isso de não comer doce. Porque faz muito bem pro corpo. Muito, muito bem. Eu já tô um tempinho aí já sem comer o doce. E tô me sentindo muito bem. Eu só não vou permanecer na promessa. Porque assim, tem o meu adversário da Jade, gente. Sem doce não dá. Pra fazer decoração eu fico meio desanimada, sabe? Mas eu vou me comprometer em não comer o doce mais, assim. Vou colocar limites pra mim. Comer uma vez no mês, só no mês-versário. Ou vou pensar ainda certinho. Porque se eu não tiver o doce no mês-versário, eu fico sem vontade de fazer. E eu não acho justo isso com ela. Entendeu? Então, é isso. Tu vim finalizar o vídeo e falei isso. Mas enfim. A gente tá numa nova fase aí. De querer se cuidar mais do corpo. Querer fazer academia. Por enquanto só o Matheus tá fazendo. A Jade ainda é muito pequena. Mama 100%. Então, assim. Ano que vem, tudo vai se resolver. Acompanhem aí os próximos vídeos que vocês vão acompanhando. Como que vai ser o desenrolar dessa nossa vida fitness, né? Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Se tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo. A gente grava sempre com muito amor e carinho. Eu tô recebendo mensagem no direct de muitas mães falando que se identificam com a nossa rotina. Que tem filho, que sabe como que é. E eu fico muito feliz com isso, de verdade. Então, a gente continua porque a gente ama e porque a gente ama receber também esses feedbacks de vocês. Então, se vocês querem falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Pode me mandar no direct do Instagram que eu respondo. Eu adoro responder vocês. E deixa o like, se inscreva no canal. Me siga lá no Instagram. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho